Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulo Hino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre restauração automotiva, da onde que eu faço diversos tipos de restauração e apresento vocês como que eu faço mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim me sentido postar novos vídeos e vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana é gente, vamos se inscrever no canal para dar aquela focinha, um like e ia fazer toda a diferença também lembrando também que eu tenho um link das ferramentas que eu utilizo na descrição se você comprar por lá ia ajudar bastante o canal, mas sem mais delongas vamos para o vídeo bom, aqui eu estou fazendo um vídeo parte 2 de restaurando essa moldura automotiva eu já vi em muitos caminhões desses de lixo, até mesmo caçamba, peças como essa jogada fora será se dá para restaurar esse tipo de peça? bom, hoje eu vou utilizar algumas ferramentas específicas para tentar fazer essa manutenção é por isso que eu digo que é bom sempre a gente ter algumas ferramentas adicionais em casa vamos ver qual é? para esse procedimento que eu vou tentar fazer e apresentar para vocês eu vou utilizar uma micro retífica aqui eu não estou especificando a marca, mas sim é bom você ter uma micro retífica em casa isso aqui auxilia bastante eu também vou utilizar um soprador térmico esse aqui é da gama, auxilia bastante, também não estou especificando marca mas sim a vantagem que ele vai ajudar a gente na manutenção outro detalhe também que eu vou utilizar é uma máquina de solda um ferro de solda e esse aqui é Master da Tramontina bem interessante, comum, convencional ele também tem, tudo eu tenho na descrição aí mostrando para vocês e vou utilizar essa ferramenta incrível muito monstro que eu achei que nada mais é do que um cabide de plástico preto exatamente isso aqui vai fazer o papel para fazer o preenchimento com solda plástica exatamente temos alguns partes aqui que talvez vai nos auxiliar nesse procedimento então aqui temos, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a primeira coisa é limpar a peça então a gente limpa onde que a gente vai tentar restaurar então aqui essa parte está a mais feinha, que está totalmente dividida então a gente limpa ela com muita cautela porque está trincado mesmo eu já expliquei no outro vídeo os motivos, alguns motivos que possa fazer com que essa peça trinque então a gente vai limpar aqui o ideal é você fazer a limpeza da peça inteira mas vamos lá o que que eu penso aqui para esse segmento? eu penso que quando a gente vai fazer esse tipo de solda plástica a gente tem que pensar o que? tem que pensar que tem que ter um espaço para que o plástico una com o outro então se você deixar bem rente assim você não vai conseguir fazer a restauração então você deixa uns pontos de fixação estrategicamente eu vou falar para vocês o que que é e como será então aqui temos essa caixinha com alguns detalhes eu vou pegar o que é um pequeno disco aí vou apresentar alguns kits que talvez façam diferença inicialmente deixa eu ver se eu tenho um já pronto eu já tenho um encaixado aqui que vai auxiliar bastante se ele não resolver eu vou direto com a pedra que temos aqui então para poder encaixar aqui é bem fácil temos nesse pequeno mandril você encaixa na ponta deixa eu ver se esse é o tamanho né porque essa máquina veio com dois tipos de mandril ela veio com mandril um pouquinho maior e um menor para trabalho bem estratégico você aperta esse botão aqui e vai rodando até encaixar encaixou, botão afundou aí você atarracha o mandril e vê se é o correto a espessura correta bom, sim, se encaixa aí com aqui apertado você dá para você atarrachar manualmente porque aqui temos pequenas arranhuras agora se por ventura você vai fazer uma coisa muito robusta temos uma chave aqui que esse mandril é estrategicamente um formato para você conseguir fazer os apertos com esse botão acionado apertamos, agora sim bom, agora depois de você instalado aqui esse pequeno disco agora é a hora de você encaixar a tomada agora é a hora que eu vou tomadinha minha, tá feia mas vamos lá agora já está aqui lembrando que essa máquina aqui ela tem posições temos regulador de RPM isso faz com que você tenha mais chances de fazer o seu serviço com mais qualidade então aqui já vou deixar de cara no 3 vou ligar para ver se está suficiente talvez um pouco menos aqui quando você coloca quando você coloca em um RPM mais baixo em diversas manutenções faz com que você consiga realmente ver o que você está fazendo se você colocar um RPM muito potente a perigoso de quando você esbarrar na peça já passar vazado e sair fora da sua precisão então temos que colocar uma mais ou menos e você vai aumentando aos poucos até você achar que está confortável para você fazer a sua manutenção então vamos ver aqui aqui eu tenho que deixar partes estratégicas eu não posso tirar exatamente dessa medida aqui então eu posso desbastar um pouco de um lado um pouco de outro mas sempre deixando que a peça encaixe perfeitamente então aqui nas extremidades aqui eu vou tirar aqui um pouco eu vou deixar no central vamos ligar aqui agora outro detalhe bem importante que eu recomendo que você utilize os EPIs afinal de contas estamos mexendo com a máquina profissional ou até mesmo a máquina cortante então você tem que utilizar os EPIs como óculos, luva, talvez talvez uma proteção peitoral mas geralmente só o óculos já ajuda bastante para esse sentido olha como é que está agora você encaixa a peça como deve ser e tem uma pequena fissura entre um lado e o outro temos que fazer com que ela expanda mais para que as partes plásticas se encaixem com mais perfeição na hora que você for derreter o plástico eu vou aumentar aqui um pouco agora que eu já utilizei essa peça aqui para fazer um desbaste mais robusto agora eu vou colocar em uma forma mais anatômica e para isso eu vou trocar as pontas desatarraxar aqui apertando o botão desatarraxando o mandril aqui tirando esse disco e colocando aqui uma ponta mais estratégica mais fina que seja vou colocar essa aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí ela tem a alça aqui que você pode colocar de pendurada caso queira mas aí temos dois sentidos tanto para adaptar uma extensora articulável aqui nessa máquina tanto quanto deixa ela guardada ali mas vamos ver como é que eu fiz aqui aqui vejamos que eu fiz uma fissura eu consigo encaixar a peça eu cortei do tipo que eu consigo encaixar a peça do jeito que ela deve ficar mas temos uma fissura no meio dela agora temos uma fissura essa fissura eu tenho que preencher ela aqui atrás eu aconselho que você faça mais robusta ainda então aqui eu vou tirar mais aqui nessa parte nessa aqui para que eu faça um preenchimento maior invadindo um pouquinho só quando a gente está falando em partes automotivas elas tem que ter um tamanho preciso para fazer o encaixe perfeito então aqui eu vou desbastar mais um pouco para fazer um preenchimento melhor então vou ligar novamente então encaixa temos uma fissura aqui ó tamanho dessa é essa deixei um ponto de referência para não sair da espessura e tamanho e agora vamos fazer a solda vou fazer aqui um pouco mais aqui na parte da frente pronto já Já arrumei aqui um espaço para que faça o preenchimento da solda, para que não fique fraca, aqui atrás um pouco mais robusto o espaço que temos que preencher e aqui na frente, mas menos robusto. Agora vamos usar a máquina, esse ferro de solda, só que eu não vou utilizar com o estanho convencional. Essa parte aqui é para você colocar ela dessa forma enquanto esquenta. Enquanto está esquentando, vamos ver aqui, vou precisar de um pedaço desse plástico, ver se eu consigo quebrar aqui, vou usar esse pequeno aqui. Esse aqui vai ser como se fosse o meu eletrodo de plástico. Se você quer saber como que eu faço solda em metais, aí eu já tenho um vídeo no canal. Esse aqui é como eu vou fazer solda em plástico. Vamos ver se vai funcionar. Então quando a máquina esquentar, a máquina de solda eu volto. de volta. De volta. De volta. Tchau, tchau.